A importância minha gente de uma rádio comunitária é que ela é o veículo de comunicação mais próximo da comunidade. Eu diria até que a rádio comunitária representa a voz das pessoas que vivem naquela localidade, que lutam pelos seus direitos, que buscam as políticas públicas para serem implementadas, que valorizam a parte cultural, a área esportiva, a área das reivindicações e que faz com que a demanda daquela população possa ser amplificada. Manina Aguiar é apresentadora do programa Rádio Mulher, que vai ao ar na rádio comunitária Calheta FM, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. O programa é uma iniciativa do Centro de Mulheres do Cabo, criado em 1994, defendendo os direitos aprodutivos e sexuais das mulheres. Rádio Calheta FM. Saúde e cidadania feminina nas ondas do rádio. Entra no ar o Rádio Mulher. Bom dia, bom dia, você amiga, amigo e amigues ouvintes aqui da Calheta FM 98,5, essa rádio comunitária que nos acolhe há 18 anos na sua programação. O Rádio Mulher criou essa perspectiva de levar, através das ondas do rádio, a democratização da informação, porque eram os direitos das mulheres. A temática era pertinente àquele público que não se via representada nas rádios comerciais existentes no município. As rádios comunitárias são regulamentadas pela Lei 9.612, de 1998, que completa 25 anos no próximo dia 19 de fevereiro. A lei é fruto da luta pela democratização da comunicação, que tem o objetivo de evitar o monopólio da mídia. A partir disso, é possível garantir que as pessoas contem suas próprias histórias com sua própria narrativa. A rádio comunitária nasce através das rádios livres, na década de 80, e toma um impulso danado a partir da Constituição de 1988, porque com a redemocratização do Brasil, em 85, o movimento social, seja camponeses, seja estudantes, seja trabalhadores da indústria, do comércio, e eles não se via dentro dessa mídia corporativa. Fazia uma greve, fazia uma manifestação, não aparecia nessa mídia. Quando aparecia, aparecia de forma distorcida, colocando os trabalhadores como bagunceiro, e não como os trabalhadores que queriam melhorar suas condições de trabalho, melhorar seus salários. Apesar da lei por si só já ter sido um avanço, ainda limita bastante a atuação das rádios comunitárias por causa do Decreto 2615, de 2018. Por causa disso, elas possuem restrição de potência para o alcance em apenas um quilômetro, e a proibição no recebimento de verbas públicas e privadas, o que dificulta na manutenção das rádios. Hoje você tem 5.008 rádios comunitárias otorgadas no Brasil, onde a grande maioria tem dificuldade para sobreviver, porque não tem a verba pública da prefeitura na rádio, não consegue a verba do Estado, muito menos do governo federal. E aí tem prefeitura que tem lá no seu orçamento a verba de mídia, mas que não contribui com a mídia local. Vai dar essa verba para a mídia de outros municípios, que tem lá aquelas rádios, TVs regionais. Então nós queremos mudar esse decreto e aí vai criar uma perspectiva melhor no futuro para as rádios comunitárias. Legenda Adriana Zanotto